Olá, boa tarde. Já está no ar mais um Governo Agora. 410 brasileiros que estão retidos no Peru por causa do coronavírus voltarão ao país em voo especial amanhã. A Embaixada do Brasil em Lima coordena a operação no local em conjunto com as companhias aéreas. O resgate envolve os Ministérios das Relações Exteriores e do Turismo, além da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e o governo peruano. Depois da Venezuela, o Brasil decidiu restringir a entrada de estrangeiros de mais oito países fronteiriços. As informações com Luana Karen. As fronteiras terrestres do Brasil vão ficar fechadas por pelo menos 15 dias. E esse prazo pode ser prorrogado. Estão na lista Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. Desde quarta-feira, a fronteira com a Venezuela já está fechada. Por enquanto, ficou de fora apenas o Uruguai, que deve ser alvo de uma portaria a qualquer momento. A medida é mais uma para controlar o avanço do coronavírus e segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesses 15 dias, a entrada de estrangeiros desses países fica proibida, mas o transporte de cargas pode ser feito normalmente. As restrições também não afetam brasileiros natos ou naturalizados, imigrantes com autorização prévia de residência definitiva no Brasil ou estrangeiros que estejam em missão a serviço de organismo internacional. Como você tem acompanhado nos nossos boletins, os nossos repórteres estão trabalhando de casa. Muitas coletivas de imprensa do governo já estão sendo transmitidas apenas pela internet, sem que seja necessária a aglomeração dos jornalistas no mesmo local. Os pronunciamentos do porta-voz da presidência também seguirão a mesma recomendação. Tudo isso para resguardar a saúde dos profissionais e reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus, mas sem prejuízo à informação. Aliás, uma última informação. A Petrobras reduziu hoje o preço dos combustíveis nas refinarias. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou a medida. A redução no preço da gasolina foi de 7,5%, do óleo diesel de 12% e do gás de 5%. Com isso, no acumulado do ano, a redução da gasolina foi de quase 8%. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição.